Oi gente, tudo bom com vocês? Será que não conhece a Agatha Gris? E hoje eu estou aqui para fazer um desafio muito legal, muito divertido gente. Como que eu tenho essa semana, tenho prova de matemática, a gente vai fazer esse desafio. Regras, eu vou ter 3 minutos para escolher 100 reais em produtos da loja. Se eu somar certinho, eu levo tudo. Se não, eu não levo nada. Ai meu Deus, torça por mim gente! Adeus! Gente, agora eu escolhi. Ai meu Deus, será que passou de 100 reais? Mas, vamos lá ver? Eu vou passar no caixa. Quanto que ficou? Gente, eu passei! Gente, quase passou! Mas eu consegui! Deu 99 reais, gente! Quase passou! Meu Deus do céu! E gente, eu vou fazer mais um vídeo mostrando todas as coisas que eu levei para vocês. E eu amei fazer esse vídeo, espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, aperta no sininho, dizendo notificações. E tchau! Até o próximo vídeo! Mua!